Balé Nildo Munir, com as pessoas que me lembram, se me ensina. Por Néfia, por Cintã. Obrigada, Nildo Munir. As histórias, com as antigas já contadas, estão escritas nas estrelas. Histórias de um templo para homens e deuses, quando os titãs dominavam a terra. Os titãs eram poderosos, mas o reino deles chegou ao fim pelas mãos dos próprios filhos. Zeus, Poseidon e Hades. Zeus convenceu-lhe com Hades a criar uma fé tão forte que pudesse destruir os pais. E da própria carne, Hades deu à luz um horror indescritível. O craque. Zeus se tornou o rei dos céus. Poseidon, o rei dos mares. E para Hades, enganado por Zeus, restou um movimento do submundo entre escuridão e tormento. Foi Zeus quem criou os homens. E as preces dos homens mantriam a imortalidade dos deuses. Mas, com o tempo, a humanidade foi ficando desmontante. Ela começou a questionar os deuses e, por fim, se rebelar contra eles. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Abertura